Olá, amiguinhos, bem-vindos a mais um episódio da série do maior apicultor de Portugal. É isso mesmo. Super mega like. Subscreve aqui o canal do ZigZag se ainda não fores subscrito. E acompanha-me em mais uma aventura aqui em B-Swarm. Bora lá. Hoje vai ser um dia muito especial. Vamos buscar os nossos sapatinhos de coco e a nossa mochila de coco. Se tu estás aí para me acompanhares e para veres comigo, como é que vamos fazer isto. Ok? Bora lá. Eu já tenho aqui o mel suficiente todo. Também tenho aqui já tudo o que preciso. São precisos cocos. Ok? Cocos tenho aqui que chega. São precisos 300 cocos, acho eu, para as duas coisas. Eu tenho 497 cocos e são precisos 200 bebidas tropicais. Eu tenho 207. Bora lá, amiguinhos. Vamos derrotar o caranguejo malvado no campo do coco. Super mega like. Vais-me acompanhar aqui numa aventura que vai ser aqui uma mudança completa de jogo. Ok? Eu tenho aqui um plantar que plantei aqui neste campo. Este é Super mega plantar da Apeto Senas. Amiguinhos, vocês vão ver aí comigo. E agora vamos derrotar aqui este cocozão. Bora lá. Este cocozão. Sim, é um coco gigante. Este caranguejo do coco. Bora. Super mega like. Se calhar vamos avançar isto um bocadinho mais rápido para tu a ver já aí como é que vamos fazer a seguir. Bora lá. Super mega like. Acompanha-me aí. Vamos a isto. Oh! Acompanha-me aí. Bem amiguinhos, estamos quase a derrotar este caranguejo malvado e a conseguir entrar na loja dos cocos para comprar aqui as nossas botas de coco e a nossa mochila de coco. Bora lá. Super mega like aqui neste vídeo. E o nosso amiguinho caranguejo está mesmo. Já foi. Estava mesmo aqui a ficar sem vida. E ficou sem vida de repente. Não é que com este mega poder. Eu não sei quanto tempo demorei a derrotar o caranguejo dos cocos. Mas nós já vamos ver. Eu vou-te mostrar quanto tempo demorei. Eu não sei. Se calhar já é abaixo de 5 minutos. Não sei. Há quem consiga em 7 segundos amiguinhos derrotar este caranguejo em 7, 7 segundos, meu. Como assim amiguinhos? Bora lá. Super mega like. Vamos apanhar aqui o nosso plantarzinho também. Bora. Vamos, boys. O nosso plantarzinho aqui. Ok. Este campo é muito bom também para plantar aqui umas, umas, uns feijões. Porque neste campo aparece sempre mega super feijões. Querem ver? Eu vou só aqui abaixo ver se consigo converter aqui. Não, não consigo. Faltam 5 minutos. Ok. Não consigo converter. Vou gastar aqui um conversor automático. Já está. Eu penso que consegui-se converter ali em baixo. Multiplicava quase por 4 vezes aqui o plantar que eu tinha. Ok? Bora. Eu vou-te mostrar só aqui os feijões que isto dá aqui mega feijões. Sempre. Nunca dá feijões franquinhos. Dá sempre super mega feijões. Quer ver? Eu vou gastar aqui 2 ou 3 para tu veres. Este campo para mim, e eu acho que para toda a gente, é o melhor campo para plantar feijões. Só que tens uma coisa. Tens de conseguir derrotar aqui o super mega caranguejo dos cocos, amiguinhos. É. Tens de conseguir derrotar o super mega caranguejo dos cocos. E depois siga para bingo. Bora lá. Super mega like. Vamos a isto. Uou. Caraças. Eu vou pôr já o outro feijão. Estão a ver? 12. 12 milhões. Caraças. É um raro. É um feijão raro. Está a nascer aqui. Ok. Este campo é brutal para isto. Fazer aqui uma mega party de feijões. Juntar aqui 2 ou 3 amigos. E fazer aqui uma super mega party. Vocês e boem. Boe. 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 Está quase. Está quase um feijãozinho amigos. Bora lá. Super mega like. E desse lado. Se ainda não fizeste. Ok. Ativa o sininho. Para não perderes aqui nenhum episódio da série do maior apicocultor de Portugal. Ok. E tantas séries espetaculares que tem aqui também no canal. Para tu veres. Está a sair aí mega episódios. Lego. Já fiz Lego. Indiana Jones. Todo. Estou a fazer Lego. Harry Potter. Também está muito visto amiguinhos. Bora lá. Aproveita. Seguem o zig zag. Vamos entrar na loja. Vamos finalmente comprar as nossas botas e o nosso coco. Pumba equipado. Pumba. Ia. Com caraças. Amiguinhos. Já está. Olhem para isto. O zig zag aqui. Coco mea. O zig zag dos cocos. Deixa ver. Deixa ver o que é que isto vai dar agora. Eu vou ativar o busto. Vou ativar aqui o busto do campo do coco. Já está. Pimbas. Olhem para isto. Finalmente vou ficar um pro player aqui. Finalmente. Assim tenho que conseguir a minha Windy Bee. E vou também fazer um mega episódio. Quando conseguir a minha Windy Bee. E vai estar aí a acompanhar. Super mega like amigos. Muito. Muito fixe. Tenho aqui o meu equipamento do coco. Todinho. Completo. Amiguinhos. Todinho. Completo. Este equipamento é super. Super. Ai pá. Paraças. Caraças. Nem estou a acreditar. Olhem para isto. Olhem para isto. O zig zag dos cocos. Mega like. Mega like aí amiguinhos. Bora. Finalmente. Finalmente amigos. Ok. Este episódio era muito simples. Eu queria-te apenas mostrar. Que ia conseguir. Aqui. Finalmente. Comprar. Os meus sapatinhos de coco. E a minha. A minha mochilazinha. O meu. O meu. Saco. A minha mochila. Para pôr. Polen. A minha mochila. Ai amiguinhos. Super mega like. Desse lado. Espero que tenhas gostado. Se for esse o caso. Já sabes. Aproveita aí. Subscreve o canal. Se ainda não subscreveste. E acompanha-me nestas mega aventuras. Sempre que tu possas. Ok. Ah espera aí. Vamos só ver. Quanto tempo é que demorámos. A derrotar. O. O. O caranguejo dos cocos. Não sei se consigo ver ainda. Mas deve dar para ver. Deve dar para ver aqui. Ai caraças. Não. Já não dá. Já passou há muito tempo. Já não dá. Não dá. Não dá. Mas eu vou te deixar já aí. Num linkzinho na descrição. E vou te dizer. Quanto tempo é que. Eu demorei a derrotar o caranguejo. Ok. Vou ver na edição do vídeo. Quanto tempo é que demorei. E depois digo tem. Bora lá. Super mega like. Subscreve. Ativa o sininho. E adeus. Até à próxima. Fui.